E agora a gente fala sobre o curso Compras Governamentais Fornecedor. Quem explica mais sobre esse assunto para nós é a representante do Observatório Social, a Belonice Sotoriva. Boa noite, Belonice. Seja muito bem-vinda aqui na TV Erechim. Boa noite. Boa noite a todos. É uma grande oportunidade nós podermos, através deste canal da nossa TV Erechim, poder estar convidando todas as empresas, as pessoas que têm interesse em conhecimento sobre licitação, para que possam participar de um curso que o Observatório Social, em parceria com o SEBRAE, estarão oferecendo agora do dia 27 a 31 de maio. E nós precisamos um número mínimo de 21 empresas ou pessoas participando. Evidente que poderíamos fazer N vezes esse curso, porque eu imagino que muito mais do que 21 pessoas tenha necessidade e interesse de conhecer como participar de uma licitação, de um pregão presencial. Então, aí o Observatório Social está trazendo esta oportunidade de poder estar capacitando as empresas de como fazer a participação, dos benefícios, das diferenças que a Lei 123 oferece para estas empresas. Então, é uma grande oportunidade aí do dia 27 ao dia 31. Falando um pouquinho mais do curso, quais são as etapas que ele vai ter? Bem, o curso, como eu disse, são de 27 a 31, ele é de 3 horas por noite, então é um curso de 15 horas, onde todas as noites terão aula com um consultor do SEBRAE, que vai estar trazendo todo o seu conhecimento. E ele tem como tema, no primeiro dia vai ser falado sobre os benefícios da lei complementar, no segundo dia sobre o pregão presencial, com cota de 25%, no terceiro dia vai ser falado sobre as modalidades que temos de licitação, no quarto dia inovação jurídica e empate ficto, ficto, desculpem, e no último dia, então, a simulação de pregão. Inclusive, vai ser feita simulação em sala de aula, para que justamente o empresário se sinta seguro em participar, além do seu conhecimento técnico, ele também vai fazer uma simulação para que ele possa saber, inclusive, como participar desse pregão. Então, é uma oportunidade mesmo para que o empresário saia de lá capacitado para vender, então, para órgãos públicos, para a Prefeitura, Câmara de Vereadores, Governo do Estado, hospitais, né? Então, não é só para a Prefeitura. É evidente que nós gostaríamos muito que as empresas de Erechim, todas participassem, sim, das licitações do nosso município. E quem tem interesse, como funciona? É através da inscrição? Como que é o procedimento? Bem, para garantir a sua vaga, teria que contatar, então, com o Observatório Social, no telefone 3015-7766, ou mesmo por e-mail, erechim.org.br. Este curso, ele tem um custo de R$ 160,00, então, é R$ 10,00 a hora de capacitação. Realmente, por conta, este curso fica barato por conta desta parceria que nós temos com o SEBRAE, para oferecer isso. E, evidente que nós precisamos e temos lá a vaga para até 35 lugares. Esperamos, então, que todas as empresas e as pessoas que têm interesse em fazer uma capacitação em licitação, para que aproveitem essa oportunidade, então. Se inscrevam durante esta semana, né? Semana que vem, no dia 27 a 31, inicia, então, este curso. Este curso. Melunice, nós agradecemos a sua presença aqui, por ter nos dado aí todos esses esclarecimentos. Muito obrigada. À disposição. Um abraço.